O narcotráfico patrocinou partidos de esquerda na Europa e na América Latina. A denúncia foi feita pela jornalista espanhola Cristina Segui, uma das mais conhecidas do país. A jornalista é especializada na política ibero-americana. Ela voltou suas atenções ao suposto financiamento de partidos de esquerda pelo narcotráfico depois que o ex-chefe da inteligência do governo da Venezuela, Hugo Carvajal, conhecido como El Poggio, foi preso na Espanha na semana passada. O aliado do regime comunista, Hugo Chávez, estava foragido desde setembro de 2019. Segundo a jornalista, o Centro Nacional de Inteligência da Espanha sabia onde o chavista estava escondido e teria acobertado o fugitivo. De acordo com Cristina, o órgão é administrado por partidos socialistas financiados pelo narcotráfico da América Latina. Ela disse ainda que nestes três anos, Carvajal também teve o apoio de empresários aqui de Portugal.